o que ouvimos e repassar os senhores para que vocês avaliem de acordo com as perspectivas que nós temos enquanto instituição e enquanto policiais. É importante frisar aqui, vou repassar o que ouvimos, vou repassar o que... para que nós soubéssemos qual o rumo da deliberação. Como nós sabemos, o pleito inicial de abril até aquele momento era reestruturação. E após o fim da greve em abril, decidiu-se que o governo iria lutar pelos seguintes itens. Que é a implementação dos 3% referente às perdas inflacionárias causadas nos nossos subsídios. Pagamento dos passivos financeiros a todos aqueles policiais com quem o GDF tinha algum tipo de dívida deveria quitá-los. plano de saúde subsidiado, se não nos moldes assemelhado àquilo que já aplica à Polícia Federal e alguns servidores da carreira pública federal. progressão de todos os policiais civis nos mesmos modos que se aplica também ao DPF. Transformação de cargo de agente penitenciário em agente de polícia. aumento de efetivo, aumento de quadro. E por último, em continuar discussões para a reestruturação da carreira. Após aproximadamente duas horas de reuniões ontem com o secretário Vilmar Alacerda, trago a vocês a seguinte notícia. Pessoal, vamos prestar atenção. Trouxe a seguinte notícia. foi ao governo federal e lá, estabelecendo contato com os diversos segmentos que poderiam tratar da reestruturação, do implemento dos 13%, ministro da Justiça e Planejamento, foi dito que a presidenta Dilma não retroage na política de implemento salarial para qualquer carreira do governo federal, inclusive aquelas que ainda estão nessa luta de modo silencioso ou aberto, como nós. Nós somos a carreira que estamos em luta aberta. Outras estão fazendo reunião, outras ameaçando o governo, como o caso de algumas instâncias do poder judiciário. Mas, segundo ela, não retroage nessa determinação. Em relação à polícia civil do Distrito Federal, o implemento de 13%, digo, segundo o Vilmar Alacerda, não seria implementado porque geraria um efeito cascata no governo federal e o governo federal se veria obrigado a romper com o não dito a outras carreiras. Pergunta ao governo do Distrito Federal. E a autonomia desse governo, onde é que fica? Ele fala que a autonomia, ela tem a extensão que não é alcançada pelo artigo 144. Quando se trata o 144, isso deve ser decidido. Em duplicidade como um acordo. E nesse caso a gente percebe que há uma queda de braço de quem pode mais e de quem está podendo menos. Verdade seja dita. Então, em relação aos 13%, a resposta é essa. Não dará a nós, porque não pode dar aos demais. E o que fosse dado aos demais, seria dado a nós. Essa é a informação. No que toca aos passivos financeiros, os passivos financeiros, a dívida que o GDF tem com os policiais civis, ele diz que implementaria de imediato. E hoje saiu o diário oficial, autorização para pagar. Não sei se paga agora, não sei se dá para implementar na Folha de novembro, por causa do fechamento. Não sei se paga somente. Paga. Não, a Folha fecha. Início de dezembro. Então, pagamento de novembro, que sai em dezembro. Todos os policiais que têm dívidas, até 25 mil receberão de uma vez só. E o restante naqueles critérios já tratados na Assembleia anterior. Pagamento passivo financeiro, atendido na proposta do governo. Plano de saúde subsidiado. Em relação ao plano de saúde subsidiado, arguímos que o direito que acompanha os servidores públicos federais no não deve nos acompanhar também ou sim pelo plano de saúde subsidiado, uma vez que o que se aplica ao DPF deveria também ser aplicado a nós, enquanto servidores públicos do Distrito Federal, mas com esse liame no governo federal. Resposta do secretário. ao assunto de plano de saúde vai ser tratado isonomicamente com outras carreiras, não podendo antecipar-se a Polícia Civil para não tratar os diferentes na estrutura de golo de governo que, em tese, seriam iguais. implementará o plano de saúde por adesão subsidiado nos modos a ser ainda apresentado com discussão e implementação a partir de janeiro para aplicabilidade a partir de fevereiro, de acordo com os horizontes que apresentam o governo do Distrito Federal. é essa informação relativa ao plano de saúde aos policiais civis, de acordo com o que foi celebrado em abril. Progressão funcional. Progressão funcional. Diz que a minuta está pronta, deveria ser publicada no mais tarde da manhã, mas em razão do que ele manteve contato com a Casa Civil e algumas publicações que tinham a urgência no tempo do governo federal não permitiam que isso fosse publicado de ontem para hoje ou talvez de hoje para amanhã. Asegura-nos ele que publicará até quarta-feira a progressão dos policiais alterando os critérios de progressão. Ok? Decreto de progressão a ser publicado até terça-feira. Minuta pronta, encaminhamento celebrado, autorizado pela Casa Civil. Transformação de cargo e aumento de efetivo. Transformação de cargo... Transformação... A resposta só vou tratar por hoje. Transformação de cargo e aumento de efetivo. Transformação de cargo e aumento de efetivo encontra-se no planejamento. Segundo o Vilmar Lacerda, e ontem, por mensagem do próprio governador que deveria ser passado a nós, diz que é interesse do governo transformar o cargo dos agentes penitenciários o mais rápido possível, porque existe um ponto nodal a ser desfeito em relação à cadeia, sistema prisional que é casalhia para os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários hoje estão causando um descompasso, para não dizer uma desproporcionalidade, e a expectativa de direito naqueles que vêm dos agentes penitenciários eram um processo de isonomia. Não vamos aqui mencionar carreiras, mas, segundo o Vilmar Lacerda, o governador se comprometeu em tomar pessoalmente esse encaminhamento da transformação do cargo de agente penitenciário. A proposta que nos fez é que ainda a semana que vem vamos trabalhar junto com os técnicos que estão no governo federal. Chamou as entidades de classe envolvidas na discussão, os representantes da Polícia Civil enquanto governo, enquanto instituição, representantes da Secretaria de Administração enquanto governo, e pediu ainda que fosse nomeado alguns representantes de base que participam da carreira de agente penitenciário para que participasse das negociações junto ao Ministério do Planejamento e estabelecesse uma pauta de cumprimento para que se efetivasse a transformação de cargo de agente penitenciário que seria a acostada ao mesmo encaminhamento do aumento de efetivo. A discussão do aumento de efetivo em razão do evento mundial que está por vir, onde o Brasil, onde Brasília não tem efetivo para conduzir um evento da natureza que a Copa será a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. No mesmo tempo de discussão encontra-se também a discussão para o aumento de quadro da Polícia Federal. Alegou ao governo que nós estávamos pedindo um aumento de efeito de quadro bem superior da Polícia Federal e o razoável que estava acontecendo lá era um... a discussão que estava lá era um aumento diferente. todavia, o aumento de quadro da Polícia Civil seria encaminhado o mais breve possível sob pena de perder o objeto dos eventos mundiais que nós temos. Então, se compromete o governo federal em encaminhar, após essa discussão que vai haver no planejamento, de um aumento próximo a 1.500 servidores da Polícia Civil, sendo que outro número seria discutido posteriormente. o suporte do aumento de quadro minimizando aí a carência de pessoal. Abre-se imediatamente concurso público para suprir as vagas já existentes. Então, perito, agente de polícia, delegado, papiloscopista, esses já estão em andamento para se suprir as vagas que encontram-se vagas. não se discute, Escrivão também, desculpa, Ciro, obrigado pela lembrança. Não se discute ao concurso para agente pendenciário pelas razões anteriores já mencionadas. Reestruturação de carreira. A reestruturação de carreira, o governo, novamente, diz que em nome do governador, secretário Vilmar Lacerda, disse que a reestruturação de carreira retorna-se à discussão dentro do que for celebrado com os demais órgãos do governo federal que tratam do mesmo assunto e carreira insimilar com a nossa, mencionando aqui a Polícia Federal. O que foi estabelecido com as entidades da Polícia Federal e em comum acordo do que for negociado com a Polícia Civil dentro do que for também estabelecido com o governo federal, o governo do Distrito Federal se compromete a encaminhar a reestruturação da carreira policial civil no mesmo modo de que se aplicará a Polícia Federal honrando o vínculo histórico e o princípio de isonomia com esta carreira. Bem, senhores, esse é o extrato da reunião de ontem. Agora, cabe aos senhores analisar, trazer a baila nesse momento a discussão. Teremos aqui a oportunidade, iremos oportunizar a palavra a todos vocês e aguardando que ao final da Assembleia a gente delibere. Vamos passar a palavra para o Ciro e depois para aqueles que querem fazer a intervenção e a partir desse momento a palavra está aberta e aqueles que quiserem fazer uso dela podem fazer a sua inscrição. Ciro.